Olá, muito boa tarde pra você que tá com a gente, uma boa quarta-feira. A gente segue falando de esporte aqui no BG e a Chapecoense tá com o elenco completo e acelerando o ritmo nessa pré-temporada de 2024. A estreia no estadual tá chegando, por isso o esforço é cada vez maior no CT da Água Amarela. Força, intensidade alta e muito esforço. São tônicas deste início de 2024 pra Chapecoense. Tudo pra aguentar uma temporada desafiadora. De tamanho e importância a gente continuar colocando na cabeça dos jogadores que é importante a gente trabalhar com seriedade, com empenho desde a pré-temporada. E a partir disso a gente consegue facilitar o trabalho, consegue colocar os aspectos que a gente acredita que sejam importantes em relação à parte tática, à parte técnica, que vão nos facilitar pra nós vencer os jogos. O elenco verde e branco tá completo. Os 18 jogadores contratados já se apresentaram. Quem permaneceu de 2023 também trabalha firme no CT da Água Amarela. Entre profissionais e jovens da base, são 33 jogadores vivenciando o dia a dia, sob comando de Claudinei Oliveira. E pra mostrar serviço por enquanto, tem que ser na base do suor, porque o contato com a bola ainda é pequeno. A gente espera tirar o maior proveito possível desses 18 dias que a gente tem pela frente. E trabalhar muito, né? Todos os dias. E eu tenho certeza que com a nossa comissão técnica capacitada da forma que é, eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor proveito possível. Resta um pouco mais de 15 dias pra estreia no estadual. O jogo contra o Ercílio Luz vai ser aqui na Arena Condá. Até lá, a pré-temporada da Chape segue assim, exigindo o máximo do grupo de atletas. É, estivemos lá hoje de manhã, eu e o Arvito Conkato. E realmente o pessoal tá se dedicando muito nessa pré-temporada. Porque tem jogador que não gosta tanto desse trabalho físico, né? Prefere o trabalho com a bola, mas os jogadores estão se dedicando aí pra aguentar a temporada toda. Porque sofre agora pra não sofrer ali na frente. É o que os jogadores estão fazendo, é o que a Chapecoense tá fazendo nesse início de temporada de 2024. E o clube anunciou o 18º reforço pra temporada deste ano. É o volante Eduardo, 26 anos, tava no Havaí. É isso que a gente tá vendo na tela. Catarinense, de 13 de maio, formado nas categorias de base do Cristiúma, também tem passagem pelo Cruzeiro. Dos jogadores já acertados com a Chapecoense, esse é o último que faltava anunciar. Tinha aquela questão contratual, ele tinha contrato com o Havaí até o fim de 2023. Precisava esperar encerrar lá pra ser anunciado aqui. Mas, mesmo assim, né? Mesmo tendo anunciado aí esses 18 jogadores, o clube segue de olho no mercado em busca de oportunidades, principalmente pros jogadores de ataque. Os jogadores ali na frente é a Chapecoense de olho no mercado de contratações. Obrigado. Obrigado.